Em minhas veias tempestades, viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades, sou relâmpago nos olhos do povo A luz da lua e das estrelas, arrisca no caixão dos cavalos Nosso caminhão iluminado, é constelação, cometa, dragão, dourado Essa fogueira é roteiro e canção, essa cara é luta e calor Pela cadente, riscando o céu, não deixa morrer, sonho de amor Diz que resiste a uma paixão, constante e eterna, como a luz do sol Não espalha, sombra e mulher, branco e negro, o raio do rosto Pensaram que tinham se livrado de mim? Te disse, Marlene, que eu vim te buscar É o teu dinheiro, e é muita grana A manezinha de vocês me custou muito caro Não te preocupa, não Avisa pra aquela tua amiguinha, professorinha Que eu vou descobrir onde é que tá a guria que vocês estão escondendo Tantos sonhos Nenhuma alegria Como é que você pôde, Bob Lange? Como é que você pôde se enganar tantos anos? O que que é? Entregar um bilhete pro Zé Trovão Ele não tá aqui não, pode entregar pra mim mesmo Tá entregue, pode ir Zé Trovão Preciso me encontrar com você pra saber o que ficou resolvido com a Dolores A respeito daquele documento Tô na pensão, Jandira Elisa, amiga da tua mãe É a Verônica Ela veio atrás do filho Se depender de mim Ele nunca mais vai ver a mãe Nunca mais E se hidrá pra mim Beleza , então hell Ah 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 E Ah Amém. 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 Só, menina. Olha a vontade! É porque eu ia lupar, galupar, 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 galupar... É o fim do mundo! E achar uma casinha linda na beirada de um rio. Um rio cheio de pedra e de água limpa. E ter banho nessas águas e fazer o rio levar toda a doença embora. Eu queria te curar, Lina, pra sempre. Aí, aí a gente entrava na casinha, eu trancava bem a porta e jogava a chave pela janela. Aí eu queria te amar. Te amar, te amar, te amar. Te amar, te amar, te amar, te amar, te amar. Te amar, te amar, te amar, te amar. Te amar, te amar, te amar. Te amar, te amar, te amar. Se inscreva. 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 Vira pra lá! Vira pra lá, Zé! Vira pra lá! Música Como é que foi de viagem, Zé? Correu tudo certo? Tudo certo. E você? Fui bem. Já viu a minha casinha? Tô vendo. Teve uma trabalheira, hein? Maná, vim trazer um recado da flor pra você. Aliás, na verdade eu vim te ver mesmo, viu? Tava morrendo de saudade. Eu tava pensando naquela história que eu te falei lá em Santa Rosa. Eu achava que a gente devia aproveitar mesmo o casamento do Daniel e da Dolores e fazia um festão junto e já casava todo mundo uma vez. Calma, peão. As coisas tão se ajeitando. As nuvens escuras que cercaram a gente quando a Marisa chegou... já tá tudo indo embora. Eu não quero botar o carro na frente dos boi, não. É que eu vendo você tomando banho nessa lagoa aí, Ana... Você tava tão bonita, gente. Você tava tão... Tão... E as suas coisas com a dona Dolores? Tá tudo bem? Tudo bem. Essa vai ser a última vez que me apresento pela companhia dela. Eu tenho certeza que você vai conseguir montar sua companhia, Zé. Bom, senão eu já vou ter que ir embora. Eu tenho medo de me perder se eu não conheço o carro, né? Tá bom. Bom, você lha o carro. Amém. Pronto, peão. Aqui você não vai mais perder, não. Ó, peão, eu me perder com você é coisa que eu não vou me importar, viu? Obrigado. Só queria namorar você, viu? Vai se despedir de sua namorada, não, Rai? Amém. Olha, só será possível, meu povo. Mas olha quem, se não é ela. Olha, mas será possível que é ela ou é ela? Lendas, lendas, lendas do sul do meu Brasil. Lendas de um país que acredita em magias, que acredita nos encantos, nas crendices do seu povo. Lendas do meu Brasil. A lenda do Saci, do Tarupa, do Curupira, da Bula Sem Cabeça e da Moça da Cacimba Branca. A manta do Ceará é na Cacimba Branca. O que há aí! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Descansa, tá? Eu vou lá Amanhã cedo a gente vai junto, Mariana Tá cedo ainda, Lina Não são nem oito horas E depois que de noite é muito mais seguro Ninguém vai me ver na rua Só espero que o padre esteja lá na igreja, né? Deve estar Eles moram lá Te cuida Tchau E aí Tchau 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 Cuidado, curia Cuidado Quem é você, hein? Quem é você? Tô te avisando, curia Cuidado, vice Você pode sair da minha frente Pra eu passar? Por favor Tua frente tá aberta, curia Cuidado com as costas Se tu queres ficar nessa idade Se tu queres ficar nessa idade Fica Mais cuidado, curia Mais cuidado, curia Vice Tchau 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 Um E aí Próximo, Alaguri! O que é isso? Já vai, já vai. Calma, calma. Dá licença, padre. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim. Eu sei que não é hora, mas eu preciso falar com o senhor, padre. Sim, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, sim. Eu vim por outro motivo, mas aconteceu, sim. Apareceu na minha frente uma mulher toda vestida de branco, parecia um fantasma. Ai, Deus que me perdoe. Ela falou pra eu ter cuidado. Eu não tô conseguindo nem ficar de pé, padre. As minhas pernas tão tremendo. Ah, meu pai. Ah, meu pai, meu pai. Você não é daqui da cidade, não é? Não, não. Eu tô vindo de Santa Rosa. Olha, eu vou te dar um conselho. Esquece o que te contaram. Esquece o que te falaram. Que as tuas visões vão passar logo, logo, logo. Olha, vem cá. Vamos entrando. Eu vou te dar um pouco de água com açúcar e você vai ficar calma já, já. Sabe, o que você pensa que viu, essa mulher que você pensa que viu, é lenda. Lenda que o povo conta e que de tonto contar, passa a crer. Senta um pouco. A mulher que você pensa que viu, a moça da cacimba branca, é a coisa que mais se fala por aqui. Mas o que realmente aconteceu é que perto da casa desse atual prefeito, logo ali embaixo, havia uma nascente onde as pessoas iam pegar água. Essa nascente era chamada de cacimba branca. Uma moça foi assassinada lá. E desde então, o povo acha que ela volta lá todas as noites, toda vestida de branco, pra pegar água. E a chamam moça da cacimba branca. Não foi isso que te contaram? Eu não ouvi essa história, padre. Eu nunca ouvi essa linda na minha vida. Eu ouvi essa mulher. Eu ouvi essa mulher. Olha aqui, ele tá devorta. Ele descobriu tudo, guri. Protêge-la. Ele tem que me ensa. Protêge-la. Abertura E tem também o garupa Dizem que ele aparece e não se sabe de onde Pula na garupa dos cavalos Está sempre lá pelos lados do passo do Graciano E como é que ele chama? Não, ele não chama O povo é que o chama de o garupa Aparece ora na frente dos cavalos Ora na garupa Dizem que pode se atirar nele Que as balas não pegam Aí não vai me dizer que você vai acreditar no garupa Eu vi essa tal moça da cacimba, padre Eu tenho certeza que eu vi Tá bem Vamos fazer uma coisa Não diga a ninguém que você é viu Isso só vai fortalecer essa crença Que não ajuda em nada, só atrapalha E você, está melhor agora? Já pode ir? Eu não entrei aqui só por causa disso não, padre Na verdade eu vim Pra falar com o senhor Eu viajei até aqui só pra falar com o senhor O senhor é o padre de Lisânia, não é? Show Ai, graças a Deus Graças a Deus? O senhor era lá de Santa Rosa Há 12 anos atrás, não era? Mas como é que você sabe de tudo isso? Não vai me dizer que foi a moça da cacimba branca Que te contou Eu não estou brincando, padre É muito sério o que eu tenho pra falar com o senhor Eu preciso saber se o senhor conheceu lá em Santa Rosa Uma moça chamada Ana de Nazaré Conheci E o que que aconteceu com ela? Muita tragédia na vida daquela menina Menina? É, ela devia ter a tua idade Quando tudo aconteceu Ela... Ela foi violentada Por um homem chamado Cangerê O mesmo homem que matou o pai dela E lhe roubou a filha Ele deve até hoje ter a cara marcada Pelo óleo quente que a Ana jogou pra se defender Óleo? Quer dizer que a Ana de Nazaré foi violentada? E nasceu a menina que eu batizei E como era o nome dessa menina? Maria Lu Eu acho que a Ana é uma nova 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 Obrigado.